Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Também que vocês estão em mais uma rodada de campeonato brasileiro se aproxima. O Atlético tenta se recuperar contra o Bragantino. A gente tinha esperança de ver um jogo melhor contra o Palmeiras, depois de perder para o Santos. Aí foi assim contra o Fluminense, aí foi assim contra o São Paulo. E mais uma vez a gente vem aqui para tentar passar uma escalação ideal, pelo menos do que eu penso sobre o jogo. E ver se o Atlético melhora em alguma situação. Porque o Atlético ganha de partidas muito, muito, muito ruins. Contra o Fluminense, nada contra o Santos, nada contra o Palmeiras, nada contra o São Paulo, nada. Você teve ali um bom primeiro tempo regular, bom em relação ao que o time estava jogando contra o São Paulo. Contra o Santos, ali começou a partida de uma maneira positiva. Mas vamos ver se com o Dudu existe uma sobrecarga, se existe uma mudança de ânimo ali do grupo. Se o Eduardo conseguiu tirar algo a mais, se a gente vai conseguir ver algo mais parecido com o jogo cap do que o jogo que o Dorival vinha desempenhando, o jogo posicional. Porque não vai ser no estalo de dedos que a gente vai ver essa mudança, né? Vai ser um processo gradativo. Mas vamos ver se já existe algo perceptível nesse jogo contra o Bragantino. Então, nesses vídeos, sempre um dia antes do jogo, eu tento passar a escalação que eu julgaria. Eu não estou levando em consideração absolutamente nada. Se o cara é treinado de titular, se o cara é treinado de reserva, se o Walter precisa jogar. Enfim, eu estou levando em consideração a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe a escalação de vocês nos comentários aqui embaixo. Então, eu vou falar a minha escalação. Depois vocês me dizem se faz sentido, se não faz sentido. Enfim, estou aqui para receber críticas e elogiados. Vocês têm elogiado bastante. Agradeço o carinho de vocês. Mas, na hora de criticar, podem criticar. Vamos começar a escalação com o Santos no gol. Acho que ele não tem muito mistério. A Debar é muito titular, apesar de ter um bom reserva esse ano que eu já andrei. Mas, deixou o Santos ali no gol. Lateral direita, Kelvin e Abner na esquerda. Também, sem nenhum mistério, acho que os garotos são os menores dos culpados das derrotas. Enfim, até conseguindo desempenhar um futebol interessante. E lembrando que o último gol que o Atlético marcou foi o Abner. Então, no meio do nada, pelo menos os garotos conseguem mostrar ali um futebol mais interessante. Mostrar um certo volume. E vamos ver como vai ser o comportamento desses laterais. Porque os laterais no jogo cap, os laterais em 2018 e 2019, tinham um comportamento completamente diferente do que a gente vinha vendo os laterais jogando com o Dorival Júnior. Sempre por dentro, compondo ali o meio de campo, tentando uma superioridade numérica. Mas, agora, acho que eles vão poder aproveitar o corredor. O Kelvin faz isso muito bem pelo lado direito. O Abner a gente ainda tem que ver. Parece ser o caso de um lateral menos agudo, mas que cruza muito bem. Então, ele tendo esse espaço, talvez ele possa aproveitar e criar mais chances. Então, já defini um goleiro, o Santos. As duas laterais com os dois garotos, Kelvin e Abner. Agora, na zaga. A zaga, eu repetiria a zaga do gol. O São Paulo não conseguiu ameaçar tanto o mundo atlético. Acho que Pedro Henrique e o Lucas Schalter fizeram uma boa dupla de zaga. Então, acho que dá pra deixar ali. Pedro Henrique foi muito bem com o São Paulo, na realidade. Já vinha ver o Corinthians. É um cara que não teve muita dificuldade pra recuperar nesse bom nível. Já o Halter é diferente. Vinha falhando, falhando grosseiramente. Precisa se recuperar, precisa de minutos pra reconquistar a confiança. Você tem ali o Zé Ivaldo no banco. Acho que tá num momento até melhor que o Lucas Schalter. Mas botaria o Halter, acho que um zagueiro no todo melhor que o Zé Ivaldo, apesar do bom momento do Zé. Agora vamos pro meio campo, que pra mim é a parte mais complicada por o Ravanelli não ter sido relacionado e eu acreditar que o Atlético precisa de um cara mais pensador ali no meio campo. Eu não tenho esse cara pensador. Não é o Canezinho, não é o Pedrinho. Então, vamos raciocinar aqui. Como pode ser essa formação de meio campo? Eu falo que o meio campo com três volantes acaba ficando um meio campo muito duro. Um meio campo sem controle do jogo. A gente não quer que os laterais joguem por dentro, mas a gente tem que fazer a bola ficar com o Atlético a partir do meio campo. Não precisa ser aquela posse de bola do Dorival, mas ficar pelo menos até chegar ao gol. E o Atlético vinha sofrendo demais na primeira parte da temporada, quando tinha um meio campo muito parecido com o Eric, Cittadinho e Wellington. Sofria demais. Então, não imagino o que o Eduardo tá pensando com as peças que ele levou pro jogo, mas eu escalaria sim. Eu manteria o Wellington. Acho um bom passador. Vamos ver se é um dos jogadores que ganha essa sobrevida. Beleza, o Wellington, deixa ali. O outro nome que eu escalaria. Jaime Alvarado. Tá na hora do Alvarado jogar. Já tá muito tempo no clube. Precisa entrar em campo. O cara que estão falando que tá treinando muito bem. O Eric tá voltando de lesão, que eu acho que é o concorrente direto ali. Então, Alvarado, é o seu momento. Garoto, vai lá. Esse consagra. Ajuda a pressão com o Cittadinho. O Bragantino vem errando muitas e muitas e muitas e muitas séries de bola. Então, acho que é o momento do Alvarado estrear. Ter uma finalização razoável de nova distância. E vamos ver, vamos observar. Acho que como muda tudo com a entrada do Eduardo, é o momento também da gente observar determinados jogadores. Desculpa ali a falinha. E pra compor meio campo, acho que ninguém tem muita dúvida. Ali é o Cittadinho. Beleza. A gente fechou o meio campo. A partir de então, Santos no gol, Kelvin, Aguilher, Lucas Jalter, Pedro Henrique, Wellington, Alvarado e Cittadinho. Na frente, como eu escalaria a frente? Não significa que eu acho que vai ser escalada assim. Mas eu escalaria de um lado o Geovano, que eu acho que é o substituto imediato ali do Mecão. Não tem muita discussão. Até pelas semelhanças na característica de jogo. Enfim, é no lado esquerdo. Muita gente pode falar de Pedrinho, mas se eu viria com o Fabinho, pô, a primeira oportunidade do moleque relacionado. Vai, cara. A gente precisa de novidade. A gente precisa de algo novo. A gente precisa tirar algo de algum lugar. Pedrinho não tá rendendo ali. Não adianta ficar insistindo. Não apostaria no Carlos Eduardo. Vivia com o Fabinho ali. Ah, mãe, dane-se. Iria com o Fabinho ali. E na frente, eu iria com o Pedrinho. Quero dar uma oportunidade ao Pedrinho no comando de ataque. Ele ainda não teve essa oportunidade. E foi muito bem com o Eduardo no Campeonato Paranaense. Você teria Bissola. Você teria Walter. Você teria Carlos Eduardo, pro segundo tempo, Canezinho. Enfim. Mas acho que essa escalação é coerente o suficiente pra gente voltar a jogar de maneira mais direta. pressionando, acelerando, com ataque de muita mobilidade, com meio campo firme, de imposição física. A gente já vem falando de imposição física nos últimos dias. Acho que o Eric ainda vai se recuperar fisicamente pra fazer a função que ele deve fazer nesse time. Sabe? Então, eu quero ver um atlético se comportando da maneira que prometeu se comportar. já que o Dorival foi demitido por não ser compatível no jogo cap. Eu quero ver o jogo cap. Apertando e acelerando. Apertando e acelerando. Então, eu quero saber a escalação de vocês. Não é nenhuma informação. Não sei se o Atlético vai jogar com essa escalação. Mas é a escalação que eu escalaria. Quero saber de vocês. Deixa aqui no comentário. Se inscreve no canal. Estamos chegando a 8.500. Se o vídeo for postado e já tiver chegado lá, muito obrigado pelo apoio. E agora também tem clube de membros. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, viu?